Obrigado, presidente. Boa tarde a todas e todos. Quero ser o objetivo, porque eu estou contemplado com a fala dos estudantes, dos educadores e da defensoria pública, principalmente. Primeiro, eu queria chamar a atenção de que eu gostaria muito de fazer esse debate, e quero deixar essa proposta para a Comissão de Educação, pois eu falo isso com o presidente de Côteo Pittencourt, tenho que se ausentar. Eu gostaria de fazer uma nova audiência sobre RioCard. Mas não para pautar o absurdo, mas para pautar avanços. Eu quero debater o limite dos dias, eu quero uma audiência pública, eu estou cansado do famoso bode na sala. A sala está cheia, você tira o bode e aí acha que a sala está ótima e que está igual a sempre esteve. É isso que a gente vem fazendo aqui hoje. Não dá. Eu quero discutir por que é a FETransport que controla o validador. Esse é um debate que eu quero fazer, com fraternidade. Hoje o controle do validador, o controle do aparelho é feito pela FETransport. E queira ou não, as empresas hoje são concessões. Eu quero saber qual é a política pública de transporte desse governo na garantia do transporte. Quando se fala em transporte estudantil, a gente está falando de direito à educação, isso é constitucional, isso não é favor. Isso está na Constituição e em diversos momentos da Constituição. E o transporte, e mais, o que a Constituição fala é de direito à educação, não é direito à aula. Tem uma diferença. Não é o direito à escola, é o direito à educação. Então, o direito à educação, eu quero fazer este debate numa audiência. Eu acho que o direito à educação é o direito de ir ao teatro. Eu acho que o direito à educação é o direito de ir ao cinema. Isso, para mim, é direito à educação, que está garantido na Constituição. Pode ser que algum setor da sociedade entenda diferente? Entenda que o direito à educação é o direito à sala de aula? Ok. Esse é um debate que eu acho que a gente tem que aprofundar na Comissão de Educação. Esta audiência de hoje é para tratar do absurdo. Para tratar do absurdo. E aí eu quero falar do absurdo para que a gente dê conta disso. Mas acho que o tema Rio Card não está contemplado no que a Comissão de Educação tem que debater. Então, sugiro que no segundo semestre a gente faça uma nova audiência com o tema do Rio Card pautado pelos interesses públicos e não pela barbárie que a gente está tratando hoje aqui. Acho que esse é o primeiro ponto. E aí, eu quero me dirigir aos representantes do governo que estão aqui e que eu agradeço que estejam aqui cumprindo esse papel republicano. Mas, olha, eu tenho em mãos uma nota, que é uma nota conhecida de muitos, uma nota lançada pelo governo do Estado, que diz o seguinte, eu estou sem óculos, peço perdão, mas, tendo em vista notícias vinculadas na imprensa, que em algum momento também prosperaram de maneira distorcida nas redes sociais, o governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Transporte e da Secretaria de Estado de Educação, ambas representadas aqui, esclarece. Um, eu não vou ler a carta inteira, mas os dois primeiros pontos são importantes. Um, a informação de que o governo do Estado teria cortado a gratuidade dos transportes para alunos da rede federal não procede e, portanto, é falsa. Dois, essa é a nota do governo do Estado. Dois, a decisão de suspensão da gratuidade para alunos da rede federal é uma decisão discricionária do sistema FETRANSPOR RioCard. Está aqui na nota do Estado. Posso lidar com essa, não é? A culpa é de vocês. Afinal, a emissão dos cartões RioCard e devido controle da implementação de alunos são feitos em uma relação direta da FETRANSPOR RioCard e as diversas escolas federais. O que não é verdade. Então, perdão, o governo do Estado mente, declaradamente, e mente por escrito. E mente por escrito. Está aqui. E aí você, só um minutinho, e aí você vai pegar os ofícios, né? Ofícios não, perdão, os... Enfim, ofícios do governo do Estado. E da FETRANSPOR? Perdão, senhores. E aí entra aqui. Resposta em abril. A Secretaria de Transporte, citando aspas, da Secretaria de Educação, enviada à FETRANSPOR. Está aqui. Abre aspas. Não estaremos atestando e pagando valores relativos à gratuidade para alunos da rede federal enquanto não forem equacionados os elementos de ressarcimento pelo governo federal que, eventualmente, permitiram a regulamentação desse procedimento, como prevê a legislação vigente. Perdão, vocês mentem. Está aqui. Vocês mandaram cortar? Sim. E vocês fazem uma nota dizendo que não. Não é? Isso é a cara do governo do Estado. Isso é a cara de vocês. É a cara do governo do Estado. Tem um pingo de responsabilidade pública. E mentem. Desavergonhadamente. É disso que se trata. E aí eu sou obrigado a ver a FETRANSPOR pedir bom senso pedagógico à Secretaria de Transporte. Vocês nunca serão perdoados por mim. Porque é um... E a Secretaria de Educação, perdão. É um mundo surreal. Então, assim, agradeço à Defensoria Pública pela agilidade, mas é imperdoável. E não adianta dizer, perdão, Júlia, é uma pena que quem devia estar ouvindo isso é o Victor. Eu tenho certeza que ele está. Né? Mas ele deveria estar aqui para ouvir isso. Era ele que tinha que ouvir isso aqui. Porque é ele que mente. Né? Vocês podem assinar a mentira por eles. Mas é ele que mente. Né? E aí dizer o seguinte. Perdão, mas não foi ao MEC que vocês enviaram isso. Né? Foi a FETRANSPOR. A quem vocês são subservientes, inclusive. Há muitos anos. Foi a FETRANSPOR que vocês enviaram isso. De forma autoritária. E vocês veem a público, quando isso ganha repercussão, para dizer que não é bem assim. É bem assim, sim. Por isso tem uma ação. A não ser que fosse uma ação que não sabe do que trata, não sabe de quem falou, e mesmo assim não te ganha. O que seria também uma novidade jurídica. Enfim. Tratado o absurdo como absurdo, que a gente possa consertar. Né? Que não se insista neste equívoco. E que a gente possa fazer uma nova audiência tratando de interesse público. Que é como, hoje, o Rio Card pode garantir o direito à educação. Que hoje não garante, efetivamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.